Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha desse produtinho aqui, do hidratante da Nivea, ele é Nivea Milk Pois é, aqui tá escrito aqui, hidratação intensiva, pele macia por 24 horas, óleo de amêndoa, papel seca e extra seca Aí eu vou falar pra vocês a experiência que eu tive com esse hidratante Tudo que fala aqui, você quer um cuidado intensivo para sua pele? Experimente a loção desodorante hidratante da Nivea Milk Sua forma com óleo de amêndoa possui o alto poder de hidratação Que age profundamente, reduzindo as perezas da pele seca Então, aqui tá falando, né? Que ele reduz as perezas Então, aqui tá falando que ele age por 24 horas Que ele hidrata, tira a aspereza da pele E ele é indicado pra pele seca e super extra seca Então, a experiência que eu tive com esse hidratante foi muito boa A minha pele é muito seca, principalmente nesse tempo de inverno A pele da gente fica muito áspera Então, aí eu passo ele no rosto Passo ele no corpo todo E ele dura realmente 24 horas Você sente a sua pele massinha Eu super indico esse amêndoa Então, aqui tá falando, né? Que ele cuida e protege a pele Realmente Ele é excelente pra esse tempo assim, ó Porque a pele a gente precisa de muita hidratação Pô, ele é ótimo Ele realmente trata a pele E dura 24 horas Você sente a sua pele assim, bem massinha Tira aquelas perezas Principalmente assim, né? Do cotovelo, que é a parte mais áspera Eu adorei ele E a minha filha, a Lavine Ela tem a pele muito ressecada A pele dela é bem seca mesmo Eu passo nela também Olha, tá dando super certo Então, aí aqui fala Que ele protege a pele Que ele mantém a hidratação por 24 horas Realmente funciona mesmo Eu uso e recomendo A Lavine também tem a pele bem ressecada Eu passo nela A pele dela fica bem macinha E, ó, eu passo ele no rosto Passo ele no corpo todo, ó E a pele fica bem mesmo Protegida com esse tempo Assim que dá esses ventinhos Que resseca a pele da gente É excelente Eu super indico esse creme hidratante Aqui, gente Ó, eu não tô ganhando nada Eu vou falar bem desse produto Não, mas realmente ele funciona mesmo É por experiência própria Eu adoro esse produto E ele é bem, assim, consistente, ó Pena que ele é caro E vem só um pouquinho Vem só 200ml Por mês a gente tem que tá comprando dois E ele não é um preço muito acessível, não E ele é muito bom mesmo Aqui, quem gostou Não se esqueça de me dar um joinha E quem não é inscrito no meu canal Se inscrever no meu canal Pra ter mais novidades E tchau Tchau Oi, gente Hoje eu vim fazer a resenha Resenha Oi, gente Hoje eu vim fazer a resenha Desse produtinho aqui Vou falar a minha experiência Oi, meninas Hoje eu vim fazer a resenha Hoje eu vim fazer a resenha